Estamos de volta, programa Saber aqui pela Rádio Câmara noventa ponto três e estamos recebendo a visita de Plácido Mendes pra falar da exposição A Conquista do Rock. Você não gosta, você curte um pouquinho do rock? Tá certo e tal. Muito bem-vindo, Plácido, seja bem-vindo à Rádio Câmara mais uma vez, você que é cliente aqui na casa, mas eu conheci o novo estúdio da Rádio Câmara, né? Tá aqui se deliciando nesse espaço. Bom dia Marcel, bom dia pessoal. Pois é, a última vez que eu vi aqui na Rádio Câmara, o estúdio era bem diferente, pequenininho, agora ele tá legal, com um neon aqui, é bem, como é que se diz hoje em Instagramável, né? Instagramável. Dá aquela vontade de tirar foto ali. Então é muito, muito bom ver a Rádio Câmara crescendo assim, né? A gente, uma rádio nova na cidade e eu sou sempre, eu sempre falo que eu sou fã das rádios públicas porque é mais focada no conteúdo, não é tão presa a questão da publicidade, então, principalmente da Câmara de Vereadores, né? Que é o, é institucionalmente o nosso representante enquanto povo, então parabéns à Rádio Câmara, eu tô sempre torcendo pelas rádios públicas da cidade. Show de bola. Você que é um fustigador, um pesquisador do, no, da cena do rock de Vitória da Conquista, é, e tem também a, a questão do jazz, do blues, com o seu distintivo blue, é, fala pra gente aí o que que vai ser essa exposição, a conquista do rock, que começa dia treze de janeiro, agora é esse final de semana, mas vai até fevereiro, fala pra gente um pouquinho do que é essa pesquisa que cê tá trazendo pra gente. Bom, na verdade a exposição a conquista do rock, ela é uma parceria entre eu, a, que tem, que sou músico da banda distintivo blue e tem, e pesquisador no projeto memória musical do sud-oeste da Bahia, mas também, eh, o Sesc, né? Ela vai acontecer lá no Sesc durante janeiro e fevereiro e também Raquel Dantas, que é autora do primeiro livro sobre a história do rock conquistense, ela vai, eh, expor fotografias, letras de música, assim, documentos que ela usou pra construir o livro, inclusive alguns que não foram publicados no livro, ela vai expor. E temos também Paulo Henrique Soares, o PH, que é um fotógrafo, ele costuma acompanhar várias bandas, vários artistas aqui da cidade, eh, atualmente ele é, vamos dizer assim, o fotógrafo oficial da banda Dona Irassema, mas ele já acompanhou Benjamim e vários outros, eh, artistas locais, ele também é músico, canta. Então vai ser uma, uma exposição assim, multilinguagem, né? Vai ter essa parte das fotografias de PH, vai ter essa parte da documentação da pesquisa de, de Raquel, que também é artista plástica, né? Pintora, desenhista. E vai ter a minha parte que eu vou dividir entre a, o meu aspecto artístico, digamos assim, né? Então, algumas coisas sobre o distintivo blue mesmo e também sobre o memória musical do sud-oeste da Bahia. É, eu vou expor, por exemplo, eh, textos, letras de música, eh, sempre com vários QR codes, né? Pra pessoa se aprofundar mais, falar sobre o projeto Toca Autoral, né? Que eu realizei no ano passado, foi reunindo artistas locais pra gravar um conteúdo em áudio, vídeo, eh, textos e tal, bem completo pra valorizar a, a produção autoral da cidade mesmo, da, da região, na verdade. E, e também o lançamento do, da nova edição da Zine, do memória musical do sud-oeste da Bahia, né? A primeira foi lançada lá em dois mil e vinte e dois, de lá pra cá teve a edição especial do Toca Autoral, né? Só falando sobre o projeto mesmo. Teve também uma especial sobre o Conquista Motorrock e agora essa edição número dois, que tem a matéria de, de capa Conquista Rock City. É. Falando sobre o rock de Conquista. O rock do Conquista tá precisando dar uma, uma, uma engrenada aí, uma, uma injeção de ânimo lá, rapaziada aí, que deu, deu estreada a cena do rock, né? Sim, em vista do que já foi, né? Aquela coisa. Em vista do que já foi. Gigantesca. Exatamente. Inclusive, nessa matéria de capa, eu faço essa, essa leitura crítica mesmo, falando de como ela começou, era sempre muito amador, assim, né? Principalmente ali na década de dois mil, quando a cena começou a tomar esse formato de cena mesmo, aquele movimento com várias pessoas agindo em prol do crescimento da própria cena. Aí, mais ou menos ali a partir de dois mil e nove até dois mil e quatorze, que foi um momento de profissionalização mesmo, que foi nacional, internacional, a gente seguiu as, as tendências com a, o avanço da tecnologia, que eu chamo de, de fase autoral, né? As bandas de Conquista produzindo, eh, discos, clipes e, e se profissionalizando mesmo. E aí, agora a gente tá numa fase chamada, que eu chamo de fase tributo, as bandas estão mais interessadas em tocar os clássicos do que as próprias músicas. E, assim, observando os, os shows, eh, eu tenho percebido, posso estar errado, ainda tô no, em meio à pesquisa, que o Rock em Conquista, ele tá muito nas mãos da velha guarda ainda, né? As pessoas mais, mais velhas como eu, por exemplo, que já vou fazer quarenta e um anos, ao contrário do começo, que eram sempre adolescentes, eu entrei na cena, eu tinha dezessete anos e a gente, todo mundo mais ou menos da mesma idade, aprendendo a ser produtor de eventos, aprendendo a ser técnico de som, na hora. Então, hoje, tá faltando a juventude dar uma acordada aí, porque Rock and Roll é sinônimo de juventude, né? Ele precisa se renovar, senão ele vira uma coisa, como na própria matéria eu falo, assim, um leão adormecido, que não assusta ninguém, porque ele é muito previsível, porque já não tem aquele fulgor da juventude de fazer acontecer com aquela, vamos dizer assim, agressividade típica do Rock and Roll, né? Não é uma música muito, assim, de relaxar. O Rock Error é gritar mesmo e dizer por que tá revoltado com determinada coisa ou etc e tal. Muito bem, essa exposição, Plácido, ela tem um período que vocês vão apresentar? Sim, ela começa agora nesse sábado lá. Não, é um período assim de, de, é, do que vocês estarão mostrando. Ah, sim. A pesquisa. De conteúdo mesmo. Exatamente. O conteúdo dela. Bom, ela vai abranger desde, mais ou menos, é o período de pesquisa que eu tenho da, 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 da cena rock mesmo, ali da década de 80, quando tinha algumas bandas de punk, tinha SS 433, tal, que foi quando o rock começou a aparecer, um pouco mais do que antes, que tinha os trepidantes, mas era uma coisa assim, mais esporádica, meio banda de baile. Então, tem elementos desde a época de 80, principalmente a partir da década de 2000, que foi quando a cena pegou o formato de cena musical, mesmo. Existe um conceito sociológico de cena musical que envolve essa movimentação de pessoas e, e, é, ele se verifica mais a partir de 2000 mesmo. Então, Raquel, eu acredito que ela vai utilizar mais esse período a partir de 2000. Eu pego um pouquinho e falo, assim, menciono essas, essas bandas dos anos 80 e também falo da, da situação atual, né? É uma, é uma, vamos dizer assim, uma exposição que não é aquele mar de conteúdo, é uma, é algo mais compacto, mas bem profundo, se você se debruçar com o devido carinho sobre cada elemento que vai ter ali na exposição. Maravilha, dia treze de janeiro, às quinze horas, lá no Sesc, onde será apresentada essa exposição que vai até o mês de fevereiro. Vamos tocar uma musicazinha, vamos lembrar alguma coisa aí, do distintivo, do rock, fica à vontade aí, na sua participação aqui no nosso programa Saber. Bom, e lá na exposição eu vou fazer a abertura, o distintivo, o Blue vai fazer a abertura, um formato acústico, minimalista, então a partir das três horas da tarde vai ter a apresentação do distintivo Blue, a banda conhecida como a mais pontual do Sudoeste da Bahia, então não pode ir três horas, que três horas vai ter o primeiro um, dois, três. É sério? Mas a mais pontual? Sempre tem isso, a gente gosta de fazer essa, essa brincadeira. Então eu vou tocar aqui uma música que eu vou tocar lá, que é um show que eu fiz no Natal da Cidade, aí no Natal Conquista de Luz, chama O Som Que Vem do Sudoeste, então vai ter várias músicas do distintivo Blue e de outros artistas da região, a gente faz essa homenagem aí, valorizando a música da região, essa se chama Meu Amigo Blues. Bem que me disseram que o Blues não me abandonaria, que daria as caras justamente nos piores dias, como nesse momento em que choro, com a alma vazia, e mais uma vez eu fiz de tudo, mas tudo errado, a flecha lançada, a palavra dita, a pedra no telhado, quem atira é quem diz e quem joga, não será perdoado, se para morrer basta estar vivo, para estar só basta estar junto, para se arrepender basta fazer, para ter nada é só ter algo, e para reviver basta morrer, vou esquecer do passado. Então meu amigo Blues que me acompanha, me é preciso do Mendes, aqui do distintivo Blue, falando com a gente sobre esta amostra, esta exposição, a conquista do rock, para se tu falar para a gente alguma história pitoresca aí, dessa exposição, dessa turma jovem na época, né, dos anos 80 aí, que estava ávida por novidades, ávida por estar reclamando, por estar protestando, conta algumas dessas histórias que você vai estar expondo lá, nessa exposição. Bom, lá no, a cena rock tem várias histórias, inclusive dos anos 80, como você disse, o pessoal, eu era criança na época, mas o pessoal sempre fala de um evento que teve ali na, 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 na cofarma, ali naquela, naquela praça ali na Regis Pacheco. Praça da Copa. É, que tinha um, 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 um grupo de punks e e metaleiros muito forte nessa época, e o rock and roll sempre foi, assim, meio considerado pela sociedade externa ao grupo dos rock eiros, meio como exótica demais e tal, então demorou, por exemplo, nas, 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 nos shows de punk, tem aquela roda punk, né, quem olha de fora parece que é uma briga, mas na verdade é uma dança aí, uma espécie de dança, uma espécie de confraternização, que não é violenta aparecer de, apesar de aparentemente ser Então, nessa época, a polícia meio que olhava com grande desconfiança os roqueiros. E aí o pessoal sempre fala que teve uma ocasião desse, desse evento, desse show, que, que todos os punks e metaleiros foram meio que enquadrados e foram tirados os coturnos deles e amarrados os cadastros, fez aquela bola gigantesca de cadastros, assim, falou, agora vocês, cada um pega o seu aí. E aí sempre tem essa história antiga, né, já mais pra frente, quando eu entrei, eu não, eu sempre tenho que lembrar, né, do, da, da grande importância que teve nosso amigo Miguel Cortes, né, de Miguel Cortes. Como eu disse, o rock and roll era marginalizado e a gente conseguiu, a gente enquanto cena rock, né, conseguiu um canal na antiga Rádio 96, né, que você também trabalhava na época, pra expor as músicas, expor os shows, os eventos. E Miguel Cortes sempre abriu as portas pra todo e qualquer artista independente da região, ou passando pela região, pra ir lá na Rádio FM, com a influência gigantesca que tinha, pra expor seus trabalhos, tocava as músicas, tá, hoje eu até tenho acesso a uma, uma dessas pastas do programa, o Som da Tribo, né, o nome do programa, o Som da Tribo, com várias músicas, assim, de vários artistas da época, inclusive eu mesmo, lancei dois discos da Distintivo Blue lá com o Miguel Cortes. Então, a gente sempre lembra dele com carinho, né, um cara que foi fundamental pra gente, assim, era como se hoje tivesse um grande influencer aí, agindo por nós. Pois é, né, ele que era avesso até celular, né, ele surgiu celular e falou, eu não vou me render a isso. Ele não tinha papas na língua, né, ele falava a verdade dele, do esse aqui, do esse. Exatamente. E, por coincidência, essa semana, nas redes sociais, no Instagram aí, eu tava passando uma reportagem de uma turma que foi pra ver o show do Rolling Stones. O show do Rolling Stones, né. O show do Rolling Stones no Rio de Janeiro, inclusive, foi o Miguel que organizou essa, essa caravana, essa excursão aqui, e a gente, na época, deu apoio na, na noventa e seis FM. E foi uma turma sensacional aqui, uma turma de Christian, né, né, Kaique Santos, Kaique, tanta gente boa do, do rock aí, que foram pra, pra Rio de Janeiro. E o Miguel teve uma, uma, uma sacada, tá, ele viu passando a repórter da, da Rede Globo, ele foi atrás da repórter. Ó, lá no Rio, lá no Rio, lá no Maracanã. Olha, nós rodamos mil e cem quilômetros pra tá aqui, e tal, de ônibus, foram tantos dias de viagem, e assim, deu uma pressão tão grande, que ele saiu, terminou saindo no Jornal Nacional, o Miguel Cortes, falando, tava de Vitória da Conquista, representando o rock, lá pra curtir o Rolling Stones. Então, são histórias do rock, que aconteceram aqui, Vitória da Conquista. Dessa daí, tem a reportagem da, da TV local, não lembro se, não sei se já era TV Sudoeste, deles saindo, né, no ônibus, ah, vamos entrar no ônibus e vamos pra ver o show dos Rolling Stones, aí tem, dá pra ver também todo esse pessoal, tá tudo no YouTube, né? Galera boa, galera boa, galera boa, vamos fazer mais uma música? Ok, então aqui vamos falar, vamos tocar uma música de uma banda histórica da cidade, né, de acordo com minhas pesquisas até o momento, é a primeira banda de blues da Bahia, que é aquela, a banda SS433, né, de Mazinho Jardim, Arodi, Caco Santana, e em 84, eles lançaram um compacto, com uma música chamada Blue Subterrâneo de um lado, e do outro lado uma música chamada Jane Furacão. Jane Furacão. Que, pesquisando aí, andando pela cidade, eu encontrei uma pessoa que se disse essa Jane Furacão, não posso dizer, né, se é mesmo, só perguntando pra Arodi, que é o autor. Então, vou tocar aqui Jane Furacão, uma música que eu vi um tocado já há algum tempo, ao vivo. Jânia era uma garota muito calada, ficava sempre fora da rapaziada, garota muito estranha naquela cidade, o seu rádio de pilha era felicidade, Cresceu desde menina com a razão de ser o rock'n'roll a única saída, mudou o visual, deu um jeito na vida, dormou-se para todos Jane Furacão. Ela é Jane, ela é Jane, amante do rock'n'roll, é a garota que o guru me disse, para não ter um caso de amor. Ela é punk, ela é punk, amante do rock'n'roll, é o motor de arranque, que faz gerar pavor. Aí, uma música mais velha que eu. Rapaz, e ele esteve aqui há algum tempo atrás, o Mazinho, né, ele que está morando em Portugal, e aí esteve aqui visitando os amigos, e aí fez um show lá no Centro de Cultura, e aí ele, lembrando aí desse sucesso que foi o SS433 da época. Que buraça, né? Já na época, né, já falava do meio ambiente, já falava de reciclagem, já falava, né, com tantos anos atrás, e hoje continua o mesmo discurso, e até hoje não resolveram nada. Mas é isso, é, nessa, nessa, nessas andanças aí também, teve a questão da micareta de Vitória da Conquista, que tinha um palco alternativo, que era o palco do rock, que era uma época também que o rock estava em alta em Vitória da Conquista, é, e as pessoas que não curtiam o axé, e eu curti o espaço do rock. Essa, essa, esse período também está na exposição, não? Tá, sim. O monte do rock foi um, era um palco, né, como você disse, montado em plena micareta de Conquista, ali no auge. Começou meio escondidinho ali na rua Lions Club, ali perto do posto de gasolina, meio afastada do, do, do circuito oficial, mas aí... Mais uma vez o pessoal preocupado com os roqueiros, né, colocar a beia parte, né? Nunca se sabe do que eles são capazes, né? Vamos colocar a beia parte, vamos atender, mas vamos colocar a parte. E aí a cena começou a tomar uma proporção tão grande, inclusive com festivais como o Agosto de Rock, foi mais ou menos na mesma época, né, 2001, que era o Woodstock Conquistence. Era muito massa. E aí teve o Ponte do Rock, ele foi pra um lugar que eu considero como icônico pra cena do rock, que ali é a Praça da Normal, né? Na verdade é uma praça marcada em várias gerações por encontros, encontros da juventude, né? E os roqueiros gostavam de habitar aquele espaço, ele tinha a concha acústica do Centro de Cultura também, que é um outro espaço do rock que ficou icônico. E aí a cena conseguiu colocar esse palco lá na Praça da Normal, que era onde se iniciava o circuito, tinha uma concentração ali do bloco executivo, então o rock'n'roll ficava literalmente cara a cara com o Axé ali. Muita gente mais radical considerava o Axé um inimigo, né, vamos dizer assim, pagode nem morto. E aí isso foi bem simbólico pra cena, porque a gente deixou de ser aquela coisa aí que deveria ficar escondida, que era estranha, ainda era considerada estranha, mas aí já tava ganhando espaços públicos, né? A partir daí a gente começou a conseguir bandas de rock pra tocar em eventos da prefeitura, como o antigo Natal da cidade, esse tipo de coisa, pra quem é de fora, parece uma coisa simples hoje. Por exemplo, a gente teve o Natal Conquista de Luz com várias bandas de rock, na Praça 9 de Novembro, com o comércio aberto, né? Nossa, a cidade é bem diversa, mas isso era muito difícil de acontecer. Rock'n'roll não se tocava nem em barzinho, mais ou menos, era muito MPB, aquele Zé Ramalho ali. Então foi uma luta de muita gente pra dizer, olha, o rock'n'roll também é uma cultura válida, Conquista não tem só a cultura da cantoria, de Alomar. O rock'n'roll, apesar de ser um gênero estrangeiro, ele consegue se adaptar a cada contexto que ele chega, em Vitória da Conquista, em Recife, com o Mangue Beach mesmo, ele cria linguagens próprias em todo lugar que ele chega. Em Conquista não foi diferente, e aí a gente conseguiu mostrar que o rock'n'roll, os jovens, né? Aquela molecada, eu incluído. A gente também tinha nosso valor, a gente falava nossas temáticas mais urbanas, a cantoria mais rural, né? Aquela coisa mais romantizada do catingueiro, né? Muita gente canta com maestria isso. E o rock'n'roll nessa época ele conseguiu se mostrar, e até hoje a gente tá colhendo os frutos disso. Como eu acabei de dizer, a gente teve bandas de rock tocando na Praça 9 de Novembro, em horário comercial, agora no Natal, né? Então isso é graças a essas pequenas conquistas que a gente foi pegando com o tempo, nessa época, principalmente nessa época da década de 2000. O Ponte do Rock é histórico, ele ainda acontece hoje, a organização é um pouco diferente. Ano passado foi na Concha do Centro de Cultura, e provavelmente vai acontecer agora durante o Carnaval também. Eu não tenho essas informações, mas geralmente acontece na época do Carnaval. Isso, no período também da Mincareta, chegou a acontecer o palco do rock ali no Bosco da Paquera, na lateral do Bosco ali também, que foi um encontro de axé com o rock'n'roll. Essa daí eu não esqueço, porque foi um trauma. Aquela poeira, eu fiquei dias doente depois de tocar ali. Eu toquei com uma banda chamada Supernaut, tocando só o Black Sabbath na época. Em 2008 ali, eu lembro que o poeirão ali eu nunca vou esquecer. Todo conquistante que se preza tem rinite, né? Aí tem isso. Tem também, atualmente, os festivais do Suíça Baiana, né? Que traz aí muitas bandas de rock, inclusive bandas a nível nacional. Já chegou até a trazer alguma atração internacional aqui pra Vitória da Conquista, me parece que sim, não foi? Então, como é que tá esse movimento com relação ao Suíça Baiana? Porque eles terminaram profissionalizando um pouco a questão do rock'n'roll. Aí muita gente tosse o nariz e tal, porque o rock não é isso e tal. Mas é uma forma de manifestação do rock, né? Sim. O Suíça Baiana, ele faz parte do... É o principal evento do coletivo Suíça Baiana, né? De Gilmar Dantas e tal. Que foi o principal produtor de eventos nesse período que eu disse de 2009 a 2014. Que eu chamo de fase autoral. Eles faziam muitos eventos ali no Viela Sep Café. E o Festival Suíça Baiana, ele se inspirou bastante no Agosto de Rock, inclusive. Essa é a ideia de fazer um festival num sítio que você pode acampar e vários dias, dois, três dias. Ele começou em 2010. Em 2011, ele já foi pro Rancho Show, um lugar gigante onde aconteceu o Agosto de Rock 3, né? E agora ele acontece... A cena, como a gente falou, ela deu uma encolhida. Ele aconteceu na concha do Centro de Cultura. Entrou para o calendário oficial da cidade, né? Então ele provavelmente sempre acontecerá. Assim como o Conquista Motorrock, que já é outra organização. E eu acho interessante no Festival Suíça Baiana, porque ele se foca nas bandas autorais. O Conquista Motorrock, ele gosta daquela questão do tributo. Tributo a Hal Seixas, tributo a Pink Floyd. Muito cover, muita reprodução do que é antigo, vamos dizer assim. E o Suíça Baiana não. Ele acredita nas bandas que estão ativas atualmente, né? A gente tem que lembrar que os clássicos, um dia, também foram desconhecidos. Também foram chamados de música local, autoral, etc. Como várias bandas de hoje em dia. Então são dois universos diferentes dentro do que a gente pode chamar de Rock e Conquistência. É interessante isso. Estamos aí caminhando. Não morreu, não. Tá certo, então. São nove horas e vinte e seis minutos. Nós estamos entrevistando aqui o Plácido Domingo. Domingo. O Plácido Mendes. O Plácido Domingo é... Quem dera, quem dera. Quem sabe... Vou passar o Pix aí, viu? O Plácido Mendes, da Voz Instintivo Blues, que tá aí trazendo essa exposição pra Vitória da Conquista, fazendo uma exposição que é a conquista do rock. Depois do intervalo, a gente fala mais um pouquinho sobre esses festivais, esse festival a gosto de rock que ele falou aqui, que realmente abarcava aí um grande público, né? Um festival de camisas, um negócio mais estruturado. e também a questão do motor rock, que trouxe novamente a cena do rock para os grandes eventos da cidade. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta trazendo mais informações. Ok, voltamos com o programa Saber aqui pela Rádio Câmara 90.3. Eu não gosto quando você fica quieta, Camila. Eu não gosto, não gosto. Eu só tô absorvendo conhecimento. Essa, Camila, eu vou dizer, viu? Muito bem. Então, dia 13 de janeiro, teremos a exposição aí, A Conquista do Rock. Nós estamos entrevistando o Plácido Mendes, não é o Plácido Domingos, é o Plácido Mendes, que está aqui com a gente do Instintivo Blues. Falando, ele faz parte desta exposição também. E você falava pra gente da sua dissertação de mestrado com relação ao rock. Sim. Como é que surgiu a ideia de você trabalhar com essa temática e trabalhar todo o perfil seu na universidade relacionada ao rock e o trabalho que você buscou? Bom, na verdade, essa é uma trajetória que já tem uns 20 anos, né? Eu sou licenciado em História pela UESB. Entrei em 2002, então foi mais ou menos quando eu comecei a atuar na cena rock. E não só eu, mas várias pessoas da época, elas tinham o hábito de, ah, vai ter um show, então vamos guardar um cartaz, vamos guardar alguma coisa, uma camiseta do Aguja Rock, por exemplo. Eu tenho duas camisetas do Aguja Rock até hoje. Então, a gente ia guardando algumas coisas e eu pensava assim, como eu estava cursando História, eu tinha essa consciência, olha, tem alguma coisa, isso que está acontecendo aqui em Conquista é especial. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas um dia eu vou fazer alguma coisa. Aí eu comecei a guardar várias coisas, outras pessoas também, que depois me forneceram material. Tinha zines, tinha jornaizinhos independentes e tal. Então, em 2019, eu criei o projeto Memória Musical do Sudoeste da Bahia, um projeto de pesquisa, fomento e preservação. Que, na verdade, na prática, eu criei um site, né? E comecei a colocar esse material que eu tinha guardado. O que era físico, por exemplo, as camisetas, eu fotografava, frente e vestes, frente e costas, né? E botava lá para ficar disponível, meio como um museu virtual. Daí, só que eu não fazia essa limitação de rock, eu colocava a musicalidade do Sudoeste como um todo. Daí eu tive a ideia de tirar o recorte do rock, que eu conhecia tão bem, por ter feito parte, né? Por fazer parte. E falei, olha, tem um programa de memória, linguagem e sociedade da UESB, né? Tem o mestrado, o doutorado. Eu poderia tentar. É uma possibilidade. E fui no site do programa para ver. E estava mais ou menos, assim, chegando no fim do ano, tinham acabado de publicar o edital de seleção para esse mestrado. Falei, olha, é um sinal, né? Ah, eu olhei, eu vou editar. É, eu olhei o edital, fiz um projeto, tentei conseguir passar. A minha pesquisa, o nome do projeto foi A Vez dos Camisas Pretas. Memória, Formação e Consolidação da Sena Rock de Vitória da Conquista Bahia. E eu segui esse mestrado, terminei em 2022, e publiquei a... A dissertação está publicada, né? Com toda essa história que a gente vem falando aí desde o início, desde a década de 80, fazendo uma análise também do conceito de cena musical, sobre a história da indústria fonográfica, o que é uma cena independente, o que é música independente e tal. Bem minucioso, assim, bem cuidadoso. É um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. De vez em quando eu releio, eu sempre releio tudo que eu faço para ver se envelheceu bem, digamos assim. E toda vez que eu leio, eu gosto do que eu leio. Ele está disponível no site, a dissertação está disponível, tanto no site do programa Em Memória e Linguagem e Sociedade da UESB, quanto no site do Memória Musical do Sudoeste da Bahia, de graça, para quem quiser acompanhar essa história. Foi a primeira dissertação de mestrado sobre o rock conquistense. Eu digo isso com certa segurança, porque eu fiz uma pesquisa muito aprofundada para procurar trabalhos nesse sentido. Até achei trabalhos de dissertações ou trabalhos de conclusão de curso mencionando, por exemplo, para o Festival Suíça Baiana, mas uma dedicada ao rock conquistense eu não encontrei. Então é até o momento, a não ser que apareça alguém, olha, eu tenho aqui. É a primeira dissertação sobre o rock conquistense, publicada aí, quem quiser conhecer, é só ir agora, memória.distintivoblue.com e tem lá num daqueles bannerzinhos do lado direito, tem lá o link para conferir esse trabalho aí que eu fiz. Inclusive vai estar na exposição também, vai ter, né? Vai, vai. Como eu disse, a exposição lá, pelo menos a minha parte, está cheia de QR codes para você se aprofundar e tem como, através da exposição, você ter acesso a esse trabalho que depois continuou. Agora eu faço doutorado no mesmo programa, continuando a estudar o rock. Só que agora eu faço, eu me foco mais na questão da música autoral e aí eu faço um paralelo entre a cena rock e aquela musicalidade que a gente chamava de música raiz, né? Música da terra. Aquela geração de Evandro Corrêa, de Gutenberg, que levou o nosso nome para vários festivais competitivos Brasil afora, né? Eu entrevistei, na época da dissertação, eu entrevistei 16 pessoas do rock. Músicos, técnicos de som, jornalistas e tal, todos que fizeram parte dessa cena. E agora eu entrevistei mais 16 pessoas do rock e artistas necessariamente autorais de Vitória da Conquista. Então, Andréa Cleone, Evandro Corrêa, Walter Lages, Marta Moreno, todo esse pessoal aí. Eu fiz entrevistas, algumas entrevistas bem longas. Eu tive entrevistas de duas horas de duração, mas eu tive entrevistas de sete horas e meia de duração. Nossa! Tudo gravado em áudio e vídeo, para depois ser transformado em texto. E eu tenho aí, pelo menos, uns três livros que eu posso fazer. Um livro só de entrevistas do rock, depois um livro de entrevistas mais generalistas e um livro de história do rock de conquista mesmo, que eu vou esperar terminar o doutorado, porque lá eu fiz um recorte da década de 80 até 2014 e deixei essa parte da fase tributo, que a gente está vivendo hoje, para estudar posteriormente ou posteriormente agora. Então, eu estou em meio à pesquisa mesmo. Então, eu vou esperar terminar o doutorado para completar essa cronologia e transformar em um livro sobre o rock conquista nesse mesmo. E quando você começa a pesquisar, vai saindo as ramificações, daí vai... Vai. Aí você vai buscando ali, buscando ali, vai aparecendo coisa, aparecendo coisa. Aí é a hora que a gente tem que ter sangue frio para não enlouquecer. senão tem um memezinho do pica-paca que fica indo para um lado e para o outro e não sabe para onde vai. Senão a gente fica daquele jeito ali. Tem que ter sangue frio e seguir o projeto de pesquisa, o cronograma, tudo certinho. Essa é a diferença da pesquisa científica para uma pesquisa mais livre. Maravilha. A gente foi conversando, o papo foi ficando bom e a gente não ouviu mais nenhuma música. Vamos ouvir mais uma música aí? Vou tocar agora uma música que é conhecida de todo mundo da região, que vai estar no próximo álbum da Distintivo Blue. Na verdade, a Distintivo Blue tem dois álbuns para gravar esse ano. Um só de músicas inéditas e um outro seguindo essa linha do som que vem do Sudoeste, fazendo homenagens a artistas locais. E essa é uma dessas músicas que eu também já venho tocando há algum tempo. Toquei aí com a banda no Natal. Vocês vão reconhecer, não preciso nem falar. essa moça é o passarinho batendo asas dentro de mim No sonho sou lua cheia te tocaia na tua janela. Ávido de desejos tecendo o amor querendo ela. quando os meus olhos buscam e encontram os olhos dela emoção é chuva fina roçando a tua roçada pele E o homem tomba a pena deseja a dor E a fé linda é primavera é toda flor Quando os meus olhos buscam e encontram os olhos dela emoção é chuva fina roçando a tua roçada pele E o homem tomba a pena deseja a dor E a fé linda é primavera é toda flor Essa moça é o passarinho Versão rock do Evandro Corrêa Do Evandro Corrêa Lua de agosto Um verdadeiro clássico da nossa música Exatamente, exatamente A gente falava aí dos grandes eventos aí o Suíça Baiana e também o Conquista Motorrock Esses eventos é o que vem colocando a cena rock em atividade, né? São os únicos eventos os grandes eventos da cidade que coloca a cena rock em atividade Na verdade eles são os maiores O Conquista Motorrock ele é o maior evento aberto de Conquista não só do rock e é interessante a gente ter essa movimentação o Suíça Baiana também ele não é tão gigantesco mas como eu disse ele é mais focado na música autoral então naturalmente ele não é tão atrativo para o público em geral Conquista Motorrock quem tem a questão das motos é sempre legal ver as motos e tal todo mundo gosta mas também acontecem muitos shows independentes de verdade então pequenos produtores de eventos fazendo tem sempre tem um grupo de WhatsApp chamado Agenda Underground Conquistense que todo todo final de semana tem alguma coisa acontecendo o que é muito legal muitas bandas novas bandas tocando cover tocando autoral banda de punk banda de metal banda de todo todo gênero então Conquista continua sendo uma cidade baiana roqueira vamos dizer assim eu fiz uma entrevista no ano passado para o pessoal da TVE eles estavam vindo de Salvador ela veio e achei interessante o termo que ela usou falou Conquista é a capital baiana do rock nos bastidores ela falando que bom que a gente ainda é conhecido dessa forma lá fora porque a cena realmente a gente precisa eu quero ver a juventude os adolescentes o pessoal do ensino médio montando banda claro que eles devem estar montando mas a gente precisa ver eles se projetando na cena criando eventos e ocupando espaços uma cena musical necessariamente é formada por pessoas e espaços urbanos sendo ocupados ocupados a tal ponto que eles passam a ser associados àquela turma então o teatro Carlos Jová a Concha de Centro de Cultura a Praça da Normal alguns lugares já na época da cena na década de 2000 eram conhecidos ali é o lugar que você vai encontrar os roqueiros aquele monte de gente de camisa preta isso é uma cena musical você ocupar o espaço influenciar o espaço e aí o espaço começa a influenciar as pessoas também então é um circuito vamos dizer assim está faltando a juventude tomar essas iniciativas hoje em dia talvez elas estejam preparando algo ou espero que sim esperamos que sim mas o que falta para essa cena acontecer o retorno daqueles festivais de música voltados para o pop rock para o rock porque hoje você quando se propõe a fazer um festival aí entra vários ritmos várias várias tendências mas para que se mantenha a cena ativa é necessário que seja específica do pop rock o que que falta para a gente fazer esse tipo de coisa essa é a pergunta de um milhão é isso falta iniciativa falta vontade talvez o rock and roll hoje em dia não esteja cativando tanto as pessoas como cativava por exemplo na década de 90 a gente tinha década de 90 era um contexto muito específico a gente tinha vindo da década de 80 que o rock virou um dos principais gêneros musicais da mídia e no final da década de 90 a gente olhava para essa época meio já com nostalgia era bom era legião urbana era barão vermelho Raul Seixas ainda estava vivo a gente olhava com essa nostalgia aí no exterior tinha Guns N' Roses que já tinha acabado na época de Ivana aí a gente tinha isso e tinha o acústico MTV que fez várias dessas bandas dos anos 80 retornarem ativa para nunca mais pararem como capital inicial que está aqui sempre capital titãs engenheiros retornaram em função do acústico MTV do acústico MTV eu estou aqui na emissora de rádio falando com uma pessoa que conheceu bem essa questão de tocar sempre KCL acústico o acústico do Legião Urbana ele tocava muito nas rádios e a gente acompanhava bastante isso inspirou a gente a tentar fazer o nosso som o pessoal mais jovem que eu já gostava do Charlie Brown Jr eu não era muito fã mas tinha a própria pitch que você tocou pouco antes de eu chegar ela também estava em alta isso aí foi foi instigando hoje a gente não pode contar com a grande mídia porque se você ligar a televisão vai ser até nos comerciais porque não é só nos palcos dos programas de auditórios aí dá o intervalo o comercial continua então é uma lavagem cerebral mesmo fica difícil a juventude exposta porque não é só isso também você liga vou ouvir um Spotify aí você tem um Spotify ou o Deezer versão gratuita aparecem os banners de propaganda o Deezer ele não só aparece o banner dos chup-chak-churu como o player já está certinho ali para você só apertar o play e tocar a música do momento então é uma coisa bastante invasiva eu acho isso bastante invasivo e como a juventude vai contornar isso ela precisa ter vontade de contornar isso a gente tinha vontade de fazer na época fazer o nosso rock'n'roll resgatar a gente tinha no final das décadas de 90 a gente estava sobrecarregado de bandas tipo El Tcham com aquelas músicas meio pornográficas mesmo o pessoal que gostava mais do rock'n'roll ele estava de saco cheio mesmo porque você ligava a televisão era bunda para todo lado como diz a música do Traje Arrego da época hoje não parece que é legal parece que mudou o nome de bunda para raba é meio que obrigatório você colocar certos verbos nas letras das músicas como sentar as pessoas ficam cansadas gostam de se sentar então é isso está faltando a juventude meio que dar aquele basta que a gente deu na época basta de tanta vulgaridade e músicas rasas que subestimam a nossa inteligência não sei acho que hoje em dia o pessoal ainda não está muito com vontade de dar esse basta acho que está curtindo um pouco isso aí tanto é que você não existe flashback dessas músicas é verdade essa música passa 30 dias 60 dias no máximo daqui a pouco é outro e aí aquela já foi já esqueceu é bem e algumas inclusive não tem como você tocar na rádio não tem como você tocar na rádio porque é pesada demais a letra antigamente ainda tinha uma preocupação de fazer uma versão rádio quando tinha um palavrão eles faziam a versão para a rádio para a gente tocar em rádio hoje está com a internet alguns palavrões até deixaram de ser palavrões deixaram de ser palavrões enfim vamos tocar mais uma música vou tocar uma música aqui que ela só vai acabar duas horas da tarde mas é uma música nova da Distintivo Blue ela é uma resposta a uma música antiga que a gente tinha chamado 2012 Miopia que ela falava sobre foi na época da guerra da greve da PM na época né em 2012 alguns acontecimentos dramáticos acontecem eu percebo que eles acontecem sempre no primeiro trimestre que é quando está passando aquele programa de televisão que já vai para a sua vigésima quarta edição e a gente sempre isso não acaba nunca então ela tem ela tinha algumas mensagens e as pessoas sempre falavam olha faz uma versão nova dela porque também está acontecendo muita coisa e aí durante a pandemia entre 2020 e 2022 eu fiz uma nova letra para essa música que era 2012 Miopia se chama Onda eu vou tocar aqui uma versão usando a a melodia de Miopia porque a métrica é igual mas a gravação dela vai sair bastante diferente então lá vai soco na cara e então a bomba explodiu no colo do mundo pra mostrar que a estrutura voeu perseguição perseguição aos seus ideais pra mim a liberdade pra você se não diz sim tanto faz só querem falar mas nunca ouvir o eleito inimigo nem deve existir todo pensamento passando num funil e a sensatez então se cala uma escolha pareceu tão banal satisfez essa bolha entreteve hoje esse mostro fatal I can't breathe um grito em Manaus sou justo já que uma copa do mundo não se faz com hospital viver trabalhar pra sobreviver sustentando o luxo de quem não te vê chorar por quem ama num número vazio num saco fechado numa vala e sequer se despediu a onda também te engoliu seu ódio transportando o cegou e de pensar o impediu verdade verdade não mora em você seu dedo aponta com a facilidade que antes já fez morrer palavras palavras de ordem pré-fabricadas e é apenas o outro que acompanha a manada obedeça a cartilha se encaixe no padrão nós somos os donos da verdade da bondade e razão memória a que nunca existiu repete-se a história se espantando com o que já se viu distorcer para arrebanhar se o fato não convence o recriamos pra ter do que falar tanta hipocrisia cinismo e muito mais vem mais que miopia é o que a cegueira faz por a vaidade sede de poder o blues do covarde escancarado para quem quiser ver esperança para confortar um passo semi-invisível na dança do manipular ilusão o bem contra o mal o discurso limita a visão esconde tudo é igual tudo que os move é a sede de poder e quem por eles matam morre é só uma peça pra mover o que você berra não é novo ou especial seus ídolos possuem pés de barro e você é um lamaçal nós somos os donos da verdade da bondade e razão seus ídolos possuem pés de barro e você é um lamaçal seu mundo não passa de ilusão esse é o flácido agora só o refranzinho da versão original pra galera lembrar aí do Big Brother Brasil pra que educar pra que proteger se temos beleza pra todo inglês ver e o povo que espere na ponte que partiu e pra descontrair vamos falar de Big Brother Brasil é isso aí bom meu querido Flácio agradecer a sua presença aqui no nosso programa Saber da Rádio Câmara mais uma vez renovando o convite pra exposição A Conquista do Rock que começa dia 3 de janeiro agora dia 3 de janeiro a partir das 3 da tarde com a abertura do Distintivo Blue em formato acústico tocando várias dessas músicas depois vai ter uma roda de conversa com todos os expositores eu, PH, Raquel inclusive o título da exposição A Conquista do Rock também é o título do livro de Raquel como eu disse o primeiro sobre o rock de conquista que também A Conquista do Rock era um festival independente de rock and roll teve algumas edições e é isso depois vai ter uma visita orientada depois da roda de conversa e em março a gente ainda vai fazer o último produto da exposição digamos assim que vai ser oficinas eu vou fazer uma oficina de zine já que nesse sábado eu vou lançar a segunda edição da zine memória musical do sul-oeste da Bahia e PH vai fazer uma oficina de fotografia com celular a gente vai usar as temáticas do rock and roll por ser o nosso universo mesmo mas aí cada um vai adaptar o seu próprio contexto vai ser bem legal maravilha e essa exposição que começa agora dia 13 vai ter o mês de fevereiro os dias todos os dias todos os dias aberto lá no CESC o CESC tem um espaço de exposições mesmo na entrada da portaria onde as pessoas fazem as carteirinhas do CESC então logo em frente tem a sala de exposições acesso gratuito a todo mundo as zines vão estar lá também disponíveis alguns CDs da Distintivo Blue pra quem gosta de CD eu vou deixar lá pra quem quiser pode ficar à vontade pega de graça tem os QR codes pra acessar os conteúdos mais profundamente como eu disse é uma exposição compacta digamos assim mas bastante profunda se você olhar com a devida atenção e interesse então eu conto com todos vocês lá show de bola Plácio obrigado pela sua presença eu que agradeço muito obrigado a vocês pela audiência também e vida longa a Rádio Câmara como disse sou fã das rádios públicas conquistenses valeu então Camila Alimeiro gostou do programa de hoje? eu gostei muito só observando só observando adquirindo conhecimento adquirindo conhecimento essa Camila é fantástica amanhã a gente está de volta amanhã sextou a gente está de volta com mais uma edição do programa Saber é isso aí amanhã às oito horas amanhã nós estamos de volta valeu então obrigado ao nosso querido Vinícius Boga também aqui nos trabalhos técnicos você que acompanhou a gente muito obrigado está chegando aí o Marcelo Guerra com a programação musical da sua Rádio Câmara noventa ponto três grande abraço e até amanhã às oito da manhã com mais edição do programa Saber e até amanhã e aí Obrigado.